Por que que algumas empresas, mesmo com dinheiro e mesmo com o mercado consumidor daquilo, em algumas empresas elas não conseguem sobreviver? Alguns profissionais não conseguem sobreviver, né? Por que que algumas pessoas, que ela tá numa empresa, ela tem uma oportunidade pra ela, a empresa remunera e tem trabalho pra ela fazer, mas ela não consegue ir pra frente como gerente? E é bom a gente começar a tratar desse assunto da seguinte maneira. Primeira, os mais competentes se estabelecem. Onde existe um mercado que contrate, ou seja, o principal tá garantido. Alguém vai se estabelecer. Quem é que vai se estabelecer? Os mais competentes. As empresas mais competentes. Tá certo? Então, esse é o princípio desta conversa. Tem mercado. Alguém vai produzir para os irmãos de caminhada no planeta Terra. E às vezes eu fico passando trabalho. É óbvio, é óbvio que isso é uma limitação de liderança e de gestão. E não tem conversa. Não tem como olhar pra lá, pra cá, colocar a culpa ali, aqui. Porque se alguém se estabelece e eu não, se eu estou com dificuldade, é porque eu tenho deficiências de liderança ou de gestão. Tá certo? Só não cabe isso aqui quando não existe mercado pra ninguém. Aí sim não cabe este raciocínio.